Música Desfilosa Eu não sei Eu tô achando que é um mapa de tempo Não sei, parece de suspense Eu fico imaginando Vamos ver Ah gente, esquece de me apresentar Aqui galerinha Aqui é a Rafa e eu tô aqui com meu irmão E aí você vai ficar de tela dividida Ah gente, olha a minha cara Aqui é a Rafa e eu tô aqui com meu irmão Gente, vamos ver Deixa o like e se inscreve no canal, galerinha Minha cara, velho Olha a minha cara Não, olha a minha cara Tchau galerinha Tchau galerinha